Bioshock por Guilhermo Del Toro, Bayek montando unicórnios, mini-estimadas pra te matar de fofura e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Fãs de Zelda, preparem os corações e as carteiras que a edição de luxo de The Legend of Zelda Encyclopedia vai fazer você querer ficar pobre. Já comentamos sobre o terceiro livro da coleção anteriormente, mas agora essa edição de luxo tem a capa dourada e a aparência do cartucho original do game pro Nintendinho. Essa maravilha sai por 80 doletas ou algo entre R$ 250 sem impostos, tendo previsão de lançamento pra 24 de abril de 2018 lá nos States. Quem sabe não chega por aqui também, não é mesmo? Foi na quarta-feira mesmo que falamos sobre o anúncio da Warner Bros. do início da fase de beta de Injustice 2 pra PC, mas que estranhamente o jogo não apareceu disponível na Steam. Acontece que o Twitter oficial publicou que não começaria na quarta coisa nenhuma e que além de tudo ainda não há uma previsão de início da fase de testes. Agora a razão da desistência não foi revelada do porquê. Deu pra trás. Não consegue, né The Warner? Não consegue. Achou que iria passar o outubro ilês de gastos ou no mínimo de tentações? Se enganou porque as promoções de Halloween começaram na Steam. O foco são games de terror, mas também tem outros games do gênero com preços bem bacanudos. Então corre lá que é só até 1º de novembro e você ainda pode aproveitar o feriadão e curtir uma boa jogatina. É só não lembrar da sua fatura que ainda estará comemorando o terror do Halloween até um pouco depois do dia 31. Ontem mesmo comentamos sobre os banimentos sem causa em Destiny 2 e agora a Band deu o seu parecer. Em um comunicado, a empresa confirmou que houveram cerca de 400 players banidos no PC por uso de ferramentas irregulares, mas que de fato alguns dos usuários foram banidos por erro, embora não tenham dito qual. Estranho é a Band informar que o sistema não realiza bloqueios automáticos, que todos os casos são analisados por profissionais, mas que tiveram players banidos assim que entraram no jogo. Pois é, Destiny não buga, né não gente? Os fãs de Bioshock com certeza se lembram de uma proposta feita em 2018 para levar a série para as telonas, mas que até agora não dica de nada. Porém, fiquem sabendo que já tem um diretor muito interessado em colocar os dedinhos na franquia, e seria ninguém menos que Guilhermo Del Toro. Sim, o mesmo que fez Hellboy e Círculo de Fogo. O cineasta afirmou em entrevista que se fosse fazer um filme baseado em algum jogo, disse que gostaria de fazer sobre Bioshock. Informou também sobre as dificuldades das adaptações de games, mas que não é impossível conseguir fazer algo legal. Mas gente, não é que poderia ser algo incrivelmente bom das mãos desse diretor não? Já estamos carecas de saber que Assassin's Creed utiliza montarias para explorar o mapa aqui e acolá. Até o momento tivemos as opções de cavalos, carruagens, meios de transportes da época explorados no game. Mas como Ordens vem prometendo inovar de verdade, fique sabendo que agora Bayek poderá montar em um unicórnio. Isso mesmo que você ouviu um lindo equino branco chifrudo, que deixa um rastro de arco-írus no caminho, podendo ser adquirido na loja do game. Quando disseram em inovar a saga, eu não imaginei que envolveria unicórnios da história. Assassin's Creed Origins lança hoje, e logo mais sairá uma análise aqui na central, portanto, fique ligado e preste atenção nos unicórnios. Fã de Overwatch, prepare-se para terem seus corações derretidos, pois a Good Smile Company revelou seus novos Nandroids. Para acompanhar, Tracer, Mercy e Mei, agora temos Genji e Hanzo, nesse formato cabeçudinho, corpinhos rolicinhos, com acessórios e dragõezinhos capazes de fazer vomitar um arco-íris de tão bonitinhos. O valor é de 3.750 ienes, ou algo em torno de 40 reais cada. Eles já estão em pré-venda no site, mas a data de lançamento é só para junho de 2018. E aí, bora ficar pobre? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou deste vídeo, deixa aquele like para apoiar a central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa suerte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho